A qualidade da entrevista e do exame físico terão repercussões diretas sobre a oferta de cuidados de enfermagem, uma vez que as informações subjetivas e objetivas coletadas definem os problemas que afetam a saúde das pessoas e que requerem a ação do profissional de enfermagem. Da mesma forma, os registros da avaliação de enfermagem não apenas organizam as informações coletadas, mas também orientam a identificação das prioridades do cuidado e oferecem os parâmetros para a avaliação da sua eficácia. A avaliação de enfermagem permite que o cuidado não seja definido por uma rotina de intervenções padronizadas, mas pela singularidade das necessidades de cada ser humano. Ainda, a habilidade de examinar e identificar os problemas que carecem de cuidados também fortalece a associação do embasamento científico na tomada de decisão clínica do enfermeiro, bem como conferem autonomia ao profissional para o planejamento das ações de cuidado. Os problemas relacionados à saúde se constituem de aspectos biopsicos socioculturais, cujo autocuidado do ser humano encontra-se fragilizado ou impedido, sendo a atuação profissional fundamental para o restabelecimento da autonomia do indivíduo, para o seu próprio cuidado ou para o auxílio no processo de morrer com dignidade. O cuidado de enfermagem requer habilidades e conhecimentos específicos e ganha sentido adequado, qualificado e resolutivo, se partir das necessidades particulares de quem o requer. Vamos agora reassistir o vídeo da Dona Maria Brasil para identificarmos os principais problemas que carecem a intervenção de enfermagem. Dona Maria Brasil? Bom dia, Dona Maria. Bom dia. Dona Maria, eu sou a enfermeira Marina e vou fazer a sua consulta hoje. O que trouxe aqui? Eu estou com uma ferida no pé que não melhora. E aí o médico do posto me mandou aqui. Eu li no seu prontuário que a senhora já consultou aqui no ambulatário da medicina interna para o diabetes, mas que parou de vir as consultas. O que houve? É que eu melhorei um pouco. E é que demora muito, eu tenho minhas coisas para fazer. Aí não dá. E essa ferida no pé? Me fala um pouco dela. Já faz uns dois meses. Eu pisei no prego e só piorou. E o calçado que eu uso machuca para me fazer entregar meus lanches. E o seu diabetes como está? Do diabetes eu estou bem. Eu tomo um remédio todo dia, que eu pego lá no posto uma vez por mês. Daí eu já vejo a glicose, aquele que fura o dedo. Estou bem. E quando foi a última vez que a senhora foi no posto? No mês passado. A enfermeira disse que estava um pouco alto, mas eu não sinto nada. Ela sempre está um pouquinho alto. Um pouquinho alto. E o que a senhora tem feito para controlar o diabetes? Como eu disse para a senhora, eu tomo remédio. E tomo todos os dias? Tomo. Sim. É, às vezes. Às vezes eu me esqueço. Hoje eu saí cedo de casa e não tomei. E a sua alimentação, como é? Como eu faço lanches, eu como o que sobra. E que tipo de lanche a senhora faz? Eu faço pastel, empada, enroladinha de salsicha, mas é tudo feito no dia. E a senhora já recebeu alguma retração para a alimentação com o diabetes? Já, sim. O doutor me falou que eu preciso comer salada, verduras, e que não era para comer doce. Mas doce eu não como mesmo. Vamos ali que eu vou examinar a senhora? Pode virar de costas para balança. Pode descer da balança, que eu irei verificar a sua circunferência abdominal. Com licença. Vamos passar ali que eu irei verificar a sua pressão. Dona Maria Brasil, agora eu irei verificar se as suas pernas estão inchadas. Agora eu irei avaliar sua lesão. Como a senhora tem feito curativa? Em casa mesmo. Às vezes no posto. Eu uso o líquido que me deram lá, mas arde muito. Ai, eu estou cansada. Eu queria melhorar logo disso para fazer minhas coisas. Bom, essa lesão está bem extensa pelo pouco tempo. Não se preocupe. Juntas nós vamos cuidar desse problema. Bom. No caso de Dona Maria Brasil, a avaliação de enfermagem permitiu identificar que os principais problemas que requerem cuidados de enfermagem são lesão no pé. A sua primeira manifestação foi a claudicação, revelando que além de ter a integridade de um órgão de proteção afetado, a pele, a paciente ainda enfrenta prejuízo sobre a mecânica corporal e motilidade. O enfermeiro precisa compreender que a lesão no pé é uma prioridade para as ações de cuidado, porque representa risco à proteção do organismo, bem como pode limitar a movimentação da paciente, repercutindo negativamente sobre aspectos físicos, como risco de queda, sociais, como trabalho, e psíquicos, como autoestima. Para tomar a decisão mais correta sobre as intervenções de enfermagem, o enfermeiro deverá utilizar conhecimentos prévios da fisiopatologia, a fim de saber que não basta realizar um curativo adequado ao tipo de lesão, se o processo de circulação e cicatrização se encontram alterados devido à diabetes. Comportamentos que interferem negativamente sobre o controle da doença Trata-se de comportamentos relacionados à alimentação não saudável, condução inadequada do tratamento e desinformação sobre a doença e o seu controle. Diante dessa situação, o enfermeiro precisa compreender que além da transmissão de informações claras e objetivas sobre os comportamentos que favorecem o controle da diabetes e a recuperação da lesão no pé, o interesse sobre o contexto em que as escolhas do indivíduo são efetuadas, bem como acolhimento ao ser humano na sua singularidade, são fundamentais para o auxílio na definição de comportamentos possíveis e para a vinculação da paciente com doença crônica ao profissional que possa realizar o seu acompanhamento. risco de complicações relacionadas ao diabetes A falta de controle do diabetes e a monitorização inadequada da glicemia elevam as chances de complicações potenciais da doença. Para compreender a gravidade dessa questão, o enfermeiro deve dominar a fisiopatologia da doença, mas para cuidar desse problema, o enfermeiro deve utilizar-se de habilidades de comunicação e empatia, bem como deve apresentar recursos para facilitar medidas que venham a reduzir o risco de complicações. Entende-se, portanto, que além de conscientizar a paciente sobre a necessidade de realizar acompanhamento permanente, mesmo que a doença não esteja em fase aguda, a fim de evitar distúrbios glicêmicos ou seus danos potenciais sobre os diversos órgãos, o enfermeiro deve buscar acesso e resolutividade na vinculação dessa paciente ao serviço de saúde, a fim de que o acompanhamento por profissionais habilitados esteja de fato disponível.